Oi, gente! Hoje você vai aprender expressões algébricas. Mas de novo expressões algébricas? Mas veja que nós vamos falar da redução de termos semelhantes. Vamos lá? Então, sejam bem-vindos a mais uma aula no canal da Giz. Aproveita para se inscrever no canal e de deixar o seu joinha aí. Combinado, né, gente? Eu ajudo você e você ajuda a Giz, ó. Combinadíssimo. Então, aqui nós vamos falar da redução de termos semelhantes. Mas caso você tenha caído nesta aula e você não sabe o que são expressões algébricas, então o que eu aconselho você? Na descrição tem todos os links das aulas de expressões algébricas. Então você volta lá e tira todas as suas dúvidas, tá bom? Porque o nosso foco hoje é falar da redução dos termos semelhantes. Mas para falar dos termos semelhantes, primeiro vamos falar dos termos algébricos. Dos termos de uma expressão algébrica. Veja aqui. Essa expressão que eu trouxe aqui, nós temos três termos algébricos, tá? Ó, esse 4x é um termo, esse 3x é um outro termo e esse x é outro termo. Então nós temos três termos algébricos. Aqui eu tenho um termo algébrico, dois, três, quatro termos algébricos. Então veja aqui os termos algébricos, né? Para eu falar quantos tem, olhar e ver ali quantos tem, eles são separados pela adição, né? Ó, esse sinal de adição separou esse 4x desse 3x, né? E também pela subtração, ó. Esse 3 e esse 5m estão separados por esse sinal, ok? E toda vez que eu falo de termo algébrico, para você entender bem aqui, né? Para falar dos semelhantes ali, ó, um termo algébrico. Eu escrevi aqui, ó, deixa eu virar para cá, né? O menos 5a ao quadrado. Isso é um termo algébrico, tá? E daí esse um termo algébrico, ele é dividido em coeficiente, que seria o menos 5, e parte literal. Parte literal é porque é da letra, a parte da letra, tá? E a nossa parte literal, que é a parte da letra, é a elevado ao quadrado. Então lembrando que eu tenho que levar em consideração a letra e o seu expoente, certo? Tudo bem até aí, né? Agora vamos então fazer a redução desses termos semelhantes. Mas como que eu faço essa redução? Faço de qualquer jeito? Não, gente, tem uma regra. Termos semelhantes, quando é que eu posso fazer essa redução? Quando possuem a mesma parte literal. Então eu vou olhar cada termo algébrico, aqueles termos algébricos que têm a mesma parte literal, independente de qual é o coeficiente, né? A parte literal é o que importa. Se for igual, eu posso juntar, né? Eu posso dar eu junto e fazendo a junção, eu vou reduzir a quantidade de termos. Então olha bem, aqui, nós falamos que nós tínhamos três termos algébricos. Agora olhe para a parte literal de cada termo algébrico. A parte literal aqui é x, a parte literal aqui é x, e a parte literal aqui é x. Mas ali não tem coeficiente. Gente, quando não tem coeficiente, é porque o coeficiente é 1, né? Porque aqui eu tenho a representação de quatro letras x, né? Seria um vezes aqui que a gente omite esse sinal de multiplicação, tá? E aqui seria três vezes letra x e aqui uma letra x. Então no total, quantas letras x que eu tenho? Se eu tenho a representação aqui de quatro? Ah, você poderia fazer assim, ó. Vou fazer só esse exemplo assim, ó. Você poderia fazer assim, ó. Aqui eu tenho a representação de quatro letras x. Então seria uma, duas, três, quatro. Que seria essa representação aqui, não é? Daí, mais, aqui eu teria a representação de três letras x. Que seria uma, duas, três. E mais a representação de uma letra x daqui. Então, gente, como todos são letras x, a parte literal é a mesma, eu tenho quantas letras x no total? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito letras x. Mas não dava na mesma de eu ter somado só os coeficientes, só quatro mais três, sete, sete mais um, oito. Sim, gente, era só somar os coeficientes. É isso que eu ia concluir pra vocês. Que quando você tem, então, uma expressão algébrica e a parte literal de todos os termos são semelhantes, é só somar ou subtrair os coeficientes. E a parte literal? A parte literal você só copia, não precisa fazer mais nada. Então, simples assim, reduzindo, então, essa expressão algébrica, eu vou obter, então, oito vezes a letra x. Ou somente a gente põe oito x. Então, você viu que de um, dois, três termos algébricos, eu consegui reduzir para um termo algébrico. Certo? Vamos fazer essa daqui, mas agora não vou ficar representando um monte de letra m aqui não, hein, gente? Já vamos fazer direto. Observe pra mim, quais termos dessa expressão algébrica são semelhantes? Ou seja, quais deles tem a mesma parte literal? O 7m, ó. Vamos colocar de riscar de vermelho. E o 5m. Então, veja que esses dois tem a mesma parte literal, que seria a letra m. E dá pra juntar esses dois, então. Então, eu vou juntar o coeficiente 7 e o menos 5. 7 menos 5 são dois. Então, observe que juntando esses dois, eu vou obter 2m, ou seja, duas letra m. Tá vendo? Eu pego os coeficientes e copio a parte literal, né? Peguei os dois coeficientes, subtraí, ficou 2, e copio a parte literal. E agora eu vou fazer o mesmo com os números que não tem letra, que seria o 13 e o 10. 3 mais 10, que são 13. Olha aqui. 2m mais 13. 2 com 13, então, são 15m. Não, gente, porque daí não tá obedecendo a regra. Esse 13 não tem parte literal, ele só tem coeficiente. Então, eu não posso juntar com esse outro termo que tem a parte literal. Então, a resposta fica assim. 2m mais 13, que nós temos dois termos algébricos. Tá? Eu reduzi. De 4, eu reduzi pra 2. Né? Tudo bem? Mais um aqui, então, pra você entender mais um pouquinho. Esse termo 3a, eu posso juntar com quem mesmo, então? Quem tem a mesma parte literal que ele? O 5a. Muito bem. Então, juntando 3 menos 5, 3 menos 5 são menos 2. E a letra a, eu copio. Né? Não faço nada, porque a parte literal só copio. E depois dá pra juntar aqui, ó. 4b e menos, quando não tem ninguém, é 1. Menos 1b. 4 menos 1. 4 menos 1 são 3. 3b. Ao quadrado. Precisa pôr o b ao quadrado? Mas é claro que precisa, gente. Porque aqui tava elevado ao quadrado e aqui também estava elevado ao quadrado. Então, tem que pôr. Então, mais uma vez, ó. De 1, 2, 3, 4, eu reduzi pra 2 termos algébricos. Tá bom? Não é a metade, não. Pra você que tá perguntando aí. Ah, e sempre eu consigo, então, fazer a redução pela metade? Não, gente. É que tá dando... Aqui deu certo que de 4 eu reduzi pra 2. E aqui também deu certo que eu reduzi de 4 pra 2. Mas, ó, aqui. Aqui tinha 3 e foi pra 1. Então, não tem nada a ver esse negócio de ser a metade, tá bom? E nesse daqui? Ó, parte literal aqui é x e a parte literal aqui é x. Então, dá pra somar 5 mais 6 que dá 11. 11x, certo? Não, gente. Pra você que presta atenção em tudo que eu falei aqui, eu só posso juntar quando tiver a mesma parte literal. Mas, gente, é a mesma parte literal. Os dois têm letra x. Mas, gente, presta atenção. Esse x aqui, o expoente dele, quando não tem ninguém, é 1. E esse x aqui, o expoente dele é 3. Então, por mais que a letra seja a mesma, o expoente é diferente. Então, quer dizer que as partes literais não são iguais quando o expoente tá diferente. Marca bem isso daí, então. Tem que ser idêntico, tanto a letra quanto o seu expoente. Mas, então, quer dizer que aqui não dá pra juntar esses dois termos? Não, gente. Eu já coloquei de propósito um desse exercício. Não dá pra juntar esses dois termos porque a parte literal deles está diferente. Logo, eles não... Esses dois termos não têm termos semelhantes. Eles não são termos semelhantes, na verdade. Então, a resposta fica assim mesmo. Não tem o que fazer, não. A resposta fica assim. Fiz até um risco pra separar aqui, né? Não dá pra fazer nada nesse aqui, ó. Vou deixar uma carinha de triste pra ele. Porque os termos não são semelhantes. Certo, gente? Então, você viu que simples que é essa aula de redução de termos semelhantes? Então, se você não entendeu, ficou com alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa sobre esse conteúdo de redução de termos semelhantes, deixa no conteúdo que na medida... Deixa no conteúdo? Deixa nos comentários, né, gente? Conteúdo. Tô falando de conteúdo aqui, pensa aí. Deixa nos comentários que, na medida do possível, eu vou respondendo e ajudando você a entender cada vez mais. Combinado, gente? Então, deixa o seu joinha aí pra giz, ó, caso você tenha gostado da aula, tá bom? Assista as outras aulas relacionadas, então, às expressões algébricas, que é muito importante. Certo? Se você chegou até aqui, é importante que você tenha assistido as outras aulas também. E eu vejo você na próxima aula. Tchau! Tchau!